. Eu vou morrer de vez que não presta. O que é? Vem pra massagem, né? Você aguarda só um minutinho? O que é? Graças a Deus, tudo! Acelera aí, acelera aí. Que o primeiro cliente já tá aí na corda. Você tá na boa. Eu tô tudo doído. Tu tá vindo doído. Cuidado. Não é massagem. Vai! Vai, leva, leva, leva. Brity, Brity. Troca o lençol. Ah, mãe! Tudo eu? Tudo eu? Quer dizer o que eu queria? Um Jarek igual o da Marraia. Eu não queria ficar com essa máscara preta. Mas, filha, você é o remédio de tarja preta. Olha aí a tua importância, porra. Aí o crente não reagiu, a gente chama quem? A Britney. Jura, mãe? É. Ah, então tá. Preparada? Ô, Sonaira, vai lá pegar a porra, tá fazendo o quê? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou fazer a posse do Verna pra recebê-lo. Faz a posse. Você pode entrar, por favor? Olha, você vai adorar a massagem. É melhor a massagem aqui da região. Fica à vontade aqui, por aqui. Olha pra mim! Quer olhar aqui no meu popozinho aqui atrás? Te dou-lhe um praxadão nessa tua cara, faço o exame de próstata. Tá bonito em você. Marraia... O que é isso, meu irmão? Respeita a minha mulher, bro. Marraia, tenta relaxar. Sei lá, faz uma guarda compartilhada. É melhor. A minha guarda, ela é toda compartilhada, tá? Eu vou é guardar dente por dente da porra que eu vou dar na cara. Ai, para! 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 Parou. Olha só, Sonaira. Fala pra mim. O que foi? Vai lá pra cima que eu não quero ficar te expondo aqui, não. Pra essa jantália. Tá bom, pepecuda. Como é que é? Vai lá que eu cuido da porta da frente, da porta dos fundos. Tu deixa de ser machista mandando tua mulher pra dentro. Ô, Sonaira, vem cá. O que foi, sagrinha? O que que tu vai? Só quero te falar uma coisa, babaca. Ela paga minhas contas. O que que é? Paga minhas contas. Então você merece, tu merece, né? Quer ser... É muito babaca minha. É satisfeita. Não gostou, vai pra Candelária fazer uma passeata. Vou fazer com os peitos todos de fora aqui, ó. Pai! Machista num passarão, porra! Não sou machista. Olha aqui, deixa eu te falar um negócio. O que é? Fala pra ele que o apagamento é adiantado. Apagamento é adiantado. Pra falar assim eu mesmo falava, porra. Põe o mel na boca, põe o mel. Põe o mel pra falar. Mel eu só coloco numa colmeia de uma abelha rainha muito bonitona aqui. Pai! Para! Mãe! Cara, é real, cara. Meu Deus, deixa eu ser sua recepcionista. Amarraia não quer trabalhar, não gostou do trampo. Gente, eu posso fazer a enfermeirinha. Olá, enfermeira! Lendo! É, a gente... Eu vou completar agora o tratamento. Relaxa, cara. Relaxa. Tá muito... Tá muito coisado, tá? A gente vai só dar um chazinho pra você, tá bom? Mãe! Ai, só queria ver se era bom. Vem, vem, vem cá. Bebe só um bocadinho. E bebe e vai te fazer bem. Isso! Bebe tudinho. Isso! Bebe, putão! Bebe! Nossa, Bebeu virou de costas. Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai... Meu Deus, ela tá acabando, co-suma. Pronto, pronto, pronto. Marraia. Vê se o coração tá batendo. Vai lá. Eu não. E se não tiver? Se não tiver, não sei. A gente chama a Brit, que ela é a desfibrilador. Moê, obrigada. Você tá sempre valorizando o meu trabalho. É verdade. É verdade. Tá vivo sim. Acabou, senhor? Acabou. Vambora, próximo. E aí? Bora, irmão. E aí, gostou? Que maravilha. Maravilha? Então faz boca a boca, porque pra gente boca a boca é muito importante, tá? Menino, eu faço boca a boca bem direitinho. Não, não. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por que tá falando assim? Podia só dizer não. Não, não é minha praia. Olha a site. Olha a site correndo. Nossa, eu agressivo. Careta, careta. Careta, careta. Careta. O homem saiu assustado. Olha aqui. Vai ficar de fogo na rabiola? Tu podia tá divulgando lá no site, a massagem da mamãe. Tu acha que eu já não fiz isso, querida? Sete e oito comigo. Preparei o site, tá lindíssimo, até já escolhi o nome. Qual foi? Chama mãos de fada. Sabia que muito homem já me chamou de mãos de fada? Sério? E boca de princesa. Sério? Sério? Canário, tu tem certeza que não viu nenhum safado aí carregando os meus apetrechos de massagem? Não vi, Geraldo. Não vi. Mas que coisa, hein? Pegaram mesmo os teus instrumentos? Então, podia eu pegar os teus instrumentos, né? Já que tu não usa. Que isso? Vem cá, fala pra mim. O que que tá acontecendo lá? Não te interessa. Entendeu? Eu assinei o contrato de confidencialidade. Se eu falar, eu perco meu trabalho por justa causa. Tá um minutinho mexendo? Ah, não. Tudo bem. Vem cá, me conta uma coisa, Moacir. O que que vocês estão escondendo lá dentro? Moacir também não pode falar. Também assinou o mesmo contrato. Vai ficar com o bico calado, não é não, Orestes? É, é. Mas eu preciso abrir o bico pra molhar o bico. Vem cá. Me faz uma coisa aqui, Canário. Obrigada aí. Uma branquinha da melhor qualidade. Vou molhar o bico. Toma aí. Eu vou mandar a polícia dar uma batida lá dentro. Se é batida, dá pra você fazer de limão. Vem cá, Moacir. Tu tá falando molinho, né? Tá bêbado? Tá bêbado? Tô bêbado, não. Quer saber de uma coisa? Vou falar. Vou falar. O que que eu vou falar? A Graça resolveu fazer massagem. É o quê? Ela tá... Mas aqui, na minha cara. Você não vai ficar assim, não, hein? Você não vai ficar assim. É pra o quê? Eu vou... O que que é isso, cara? Aprendeu com o que é isso? Direto. Aprendi com você. Parece um lango-lango, brother. Fala e faz direito, porra. Aprendeu comigo, não? Aprendeu comigo, não? Oi. Oi, filha. Aqui, eu vou dar uma descansada e eu tô moída, sacou? Pra mim já deu. Vai lá, vai lá, descansar. Vai, também tô moída, sabia? Nossa, não quero descansar. Mãe, então eu posso abrir a porta então? É a última, tá? Chamar mais um? Pode ser, mas é a última, tá? Tá bom. Eu que tenho dinâmica do atendimento, tô sem tempo. Oi, pode entrar. Ih, essa daqui eu conheço, hein? Ó, se for a Alzira falar pra ela nem vir, hein? Porque a Alzira agora fez promessa, não tá tomando banho, tá com uma quicila forte pra cacete. Corta. Né Alzira não, mãe. Meu Deus. Sou eu, graça. Ó, o que tu tá fazendo aqui, hein? O que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui pra descobrir o que tu tá fazendo pra roubar o meu posto. Olha aqui, espelho, espelho meu. Será que todo mundo toma conta mais da minha vida do que eu? Porra, coisa chata. Olha aqui, a gente só pode receber os clientes que pagam, tá bom? Eu paguei. Ela pagou? Ela pagou? Pagou, mãe. Então vai devolver o dinheiro pra ela. Não vou devolver nada, porque tá no site que a gente não devolvemos dinheiro. E eu quero fazer a minha massagem. Tá bom, então tu quer a massagem? Quero. Então tu vai receber. Pode deita aqui. Deita. Eu vou cantar um mantra. Vamo. Muda o mantra. Martela, martela, martelo, martelão. Olha... Ah, eu sabia! Quem é? Eu tinha certeza que era o meu batedor de bife. Meu batedor de bife tu compra qualquer camelô a 1,99? Mentira, sua! A mentirosa é o meu! É, é pra falar a verdade? Então eu vou falar. Esse batedor de bife veio na cueca do Maico, de onde não sai nada que presta. Mas onde entra muita coisa boa. Mas eu vou usar pra quê isso, se você espantou todos os meus clientes? Pra bater bife. Olha só! Nem olha pra mim, hein? Deixa eu parar. Não tem advogado não! Que confusão! Você que faz a confusão! Geralda! É você que faz a confusão! É você que faz a confusão! Geralda! É você que faz a confusão! Geralda! Geralda! Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Confusão é essa, brother? Eu tô fazendo a minha massagem com a Sonara, tentando relaxar, eu quero paz. Fica essa confusão aqui que parece a dessa. É, gente, eu já tava com a mão toda lambuzada de creme, né? Ô, delícia! Olha aqui, quer saber a verdade? Acabou. Acabou pra mim essa palhaçada de negócio de massagem, porque vê uns pessoal aqui que é porco, aí uns homens que tem uns pés fedidos, com uma virilha suada, com... Ah, porra, não quero mais. Pra mim acabou esse negócio de massagem. Pô, graça, me diga uma coisa. O que que é que você quer saber? De nada? Me arrependo. De não lamber a tampinha dos iogurtes que eu joguei fora. Ai, pior que agora voltou a dor todinha na minha ciática, sabia? Nossa, agora quem é que vai subir nas minhas costas, né? Ih, tô fora. Eu não tenho coragem. Olha, sogrinha, eu posso até subir, mas só dessa vez, tá? É, só dessa vez que tu vai me destruir, né? Que esse tamanho é... Mãe, por que que tu não toma tarja preta de novo? Acabou. Não, nossa, eu fui muito imprudente, cara. Porque eu tava sentindo muito desejo na Chewbacca, né? Aí eu tinha que dar alguma coisa pra acalmar ela. Botei tudinho aqui dentro. Ela tava muito gulosa, assim. Nossa, tudo que ela via na frente, ela afagocitava. Que horror. Agora eu vou ter que voltar lá no hospital, né, gente? É... Vamos lá, família com a mamãe? Vamos lá? Ah, eu não vou, não. Mas eu quero hospital, mãe. Pode ser doida. Você é desse ser imprestável, hein? A mamãe vai pro hospital, e o hospital tá tudo uma merda. Eu vou ficar lá sozinha? Ah, mãe. Na merda, na merda, fica na merda. Eu vou falar quais são vocês. Se subirte no hospital público, verás que o misturir não é uma coisa... Tem cílio. Porque se não tens a coisa da linha, não podes costurar a ti próprio. Então não engravidais. Mateus, versículo 7. Porra.